Ajudar minha metade, se tem outro em meu lugar Se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer, se era medo de me machucar Já tenho o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar Não me atenda, se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o áudio fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Você terminou com ele e tá chorando Ai, mas que sofrência Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu só sinto e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, cê joga Para o pai e para e diz que não deu Mas antes de desistir O meu coração te procura Vai atrás do seu barriga E para o meu amor Tenta o meu por favor Se não servir, cê joga Para o pai e para e diz que não deu Mas antes de desistir O meu por favor Se não servir, cê joga Para o pai e para e diz que não deu Mas antes de desistir O seu madrugas E para ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Põe um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo Porque eu tô rindo aqui também Eu tô rindo O meu por favor Eu tô rindo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Porque eu desejo Seus beijos Em mim Você chegou Você chegou E me enganou Caí nos teus braços Eu sou todo seu Essa paixão Quis me ferir E aprendi O amor Que eu desejo Seus beijos Em mim O amor Que eu desejo Seus beijos Em mim Vem dançar! Não pode ser Não posso aceitar que é o fim Não tem graça Sem você aqui Descobrir que minha felicidade É estar ao seu lado Pra sempre Quando Percebi Queria me deixar Me deu medo Só de imaginar Você partindo E parando Em outros braços Não aceito você É só minha Deixei de viver Pra viver com você Já fui prioridade Mas abro mão de você Enquanto eu te amava Você contraístava E cada vez Que eu perdoava Mas o amor esgotava Por quê? Me impressionar Que foi você Que me trocou Por uma hora de prazer Quer questionar Se foi você Que tem um motivo Pra esse fim acontecer Me diz por quê Por quê? Por quê? Eu tô com pressa Ou tá de louca Tô decidido A beijar sua boca Desejo desses Dá pra nascer Eu só senti essas paradas Por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado E não desisto E não eu já tenho O seu conquisto É que você salvou Meu dia Esse sorriso seu É muita covardia E se quiser salvar Minha noite Diz que vai dormir Comigo hoje É que você salvou Meu dia Esse sorriso seu É muita covardia E se quiser salvar Minha noite Diz que vai dormir Comigo hoje Será que é só eu Que tô sentindo saudade? Será que é só eu Que sinto falta Da toalha molhada Em cima da cama Da essência de baunilha Acesa na varanda E aí? Será que é pedir muito Pra você voltar? Amor escrito A caneta Não dá pra pagar E se não aceitar Já tem um plano B Alugo uma casinha Com vista pra você Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top Top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai 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 Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top Top da galáxia E tamo sofrendo de graça A gente tem que ser estudado pela NASA Cortaram minha luz Perdi o meu emprego Tô nem ai A minha geladeira É só ovo e gelo Depois da sacanagem Que ela fez comigo Fiquei com o coração E o bolso falido Com o que aconteceu Eu Até bala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta É mano Tietê Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de shopping dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico Ai, desgraçado Ei, mano, DJ Quando te olhei Você olhou pra mim No baile da saudade No mês passado Será que você também sentiu por mim O que senti naquela hora Se eu te der meu contatinho Você promete que vai ligar pra mim, bebê Se preferir Se preferir me manda uma mensagem No Facebook Ou no WhatsApp E se acaso estiver interessado Te puxa pra carroça da saudade Na turma da noite Vou te encontrar E te dar meu contatinho E te dar meu contatinho, bebê Ei, mano, DJ Tentar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher O seu espaço Sabe o que eu acho É, mano, DJ Você só vai dar certo Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for ser Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o áudio fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Você terminou com ele E tá chorando Ai, mas que sofrência Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só Do meu amor De coincidência, ó Eu só sirvo e você só Porque a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga Para o pai e para e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga, porra, vai, para e diz que não deu Mas antes disso, papo, beijo meu Meu coração te procura Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Gente, olha, nesse exato momento Teremos início à live do Tiago Araújo A todos vocês que nesse exato momento estão assistindo Tá certo? Ao pessoal do Instagram, do Youtube Agradecer a todos aqui pelo espaço A Dani Bar, a Passarinho Mix, a Guilherme aqui da Cidade da Pedra Enfim, a todos vocês patrocinadores Tá certo? Nesse exato momento Nesse exato momento A gente vai começar a dar início A live do Tiago Araújo, tá bom? E desde já agradecer a todos os patrocinadores E daqui a pouquinho a gente vai falar o nome deles Tá bom? Vamos começar Vamos se divertir Fiquem em casa Vamos se divertir Tá bom? Que Deus abençoe Tamo junto, Passarinho Pode sim, meu filho Bora-se embora Então, a partir de agora Muita música pra você Tá certo? Vamos se bora Obrigado, pessoal É do Bar do Pequeno Na minha cidade Assim, ó Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Meu amor E se eu te contar que a água Acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro Me dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Fica em casa, gente! Antes de desistir, amor E o tempo é o meu Por favor Se não serve, você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes isso prova Mas antes isso prova Um beijo meu Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal De Tuba, Natinga, Gozbela Enfim! Vai! E conhecidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Vou no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem aqui em casa, gente! Antes de desistir, amor Tenta, meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes isso prova Um beijo meu Antes de desistir, amor E tenta, meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes isso prova Um beijo meu Não vai embora Sem um beijo meu É, danado! Gente, olha Quem tá assistindo agora Pelo Instagram, no YouTube Transmissão ao vivo Passarinho Mix A todos vocês De Águas Velas Do Paratinga De Caetés Capoeiras Enfim! Aí sim, hein, pai! Bota o pegado! Então, gente, olha Tá certo? Tem o QR Code, né? Esse passarinho embaixo, né? Quem quiser fazer, ó A sua doação Tem o telefone também, né? Quem quiser fazer a sua doação, ó QR Code aqui embaixo Tá bom? E nesse exato momento, gente Tá começando a live do Tiago Araújo Vou me apresentar Eu sou da cidade de Caetés Sou de uma família simples Que nem muitos conhecem Aí em Caetés Enfim, Garanhuns também Nesse exato momento Assistindo Capoeiras E toda a região, tá certo? Sou de uma família simples Comecei no mundo da música Com 14 anos Agradeço a todos vocês Patrocinadores 63 É isso, passarinho? 63 patrocínio, né? É isso? 63 patrocínio, foi isso? 63? 71 patrocínio 71 patrocínio, é isso? Agradecer a cada um de vocês Patrocinadores Que fizeram Essa live Realizar-se, né? Agradecer a todos vocês A Sol A Solange A Luana Tá certo? A todos vocês É o Nina Bela Modas Luiz Carlos Bado Pequeno Nesse exato momento Assistindo Tá certo? Enfim É tantos amigos Que a gente fica até Sem Sem planos Mas pode ter certeza Cada um de vocês Sintam-se abraçados Por mim Por Passarinho Mix E todos vocês aqui Da Cidade da Pedra Assistindo nesse exato momento Tá bom? Vamos embora Daqui a pouquinho A gente vai falar o nome deles Dos patrocinadores E lembrando Quem quiser fazer doação Tem o telefone Tem o QR Code aqui embaixo Alô, Denis Estação Informática Obrigado, meu querido Viu? Fez a viagem Me trouxe aqui Na Cidade da Pedra Vamos embora Vamos fazer música Que o pessoal quer música E botar pegado Eita, nós Bota pegado, meu filho Chama com força, meu parcerinho Hoje tem de tudo pouco, hein, meu filho? Tem sofrência Tem piseiro Tem de tudo pouco A nós diz assim, ó Vai Abra o jogo Pra que amor Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha ração não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Obrigado Obrigado Renato Esse exato momento Assistindo aí, ó Lá do Renato Corintiano E Fitness Drogaria Drogarias Drogarias, caitéis Drogarias, pop já Enfim, todos Vai Abra o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Lojas Almeidas Obrigado Deus abençoe O pessoal de capoeiras Ah, danado Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Obrigado 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 E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Parabéns Parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Ei, danado Obrigado, gente Coração Bora Obrigado Oh, danado Vamos embora Bora-se embora Era pra terminar Quem disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E este lhe perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo Ela Ah, ah, ah Vamos, danado Oh, oh, oh Bora, Miguel É, danado Chama com força, meu filho É, danado Chama com força Chama com força Bora Bora-se embora Bora-se embora Ei, danado Pessoal de Paranatama Primeira Júmedo Grande Assim, ó Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento Pendente Insiste em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não Passou Eu sei que você Poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Bora aqui Eu só preciso que você Me faça só isso um favor Vai Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ateliê Ateliê, vovó Tereza Porque era assim que ela me chamar E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Segura, 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 segura Na sua frente Bora sua frente Bora sua frente Bora sua frente Bora sua frente Vai Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu só preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego De bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, danado! Lembrando aí, agradecer também aos meus amigos lá de Caetés Água dois irmãos, tá certo? Muito obrigado A Branco, Marquinhos, enfim, a todos vocês de Caetés Das cidades vizinhas, enfim Paranatama, Palmeirina, Capoeiras, Lojas Almeidas Obrigado, Capoeiras, fazendo parte sempre O pessoal de Caetés, a marca que me veste também Isa e Ina, Ina e Isa Nina Bela Modas, a loja que eu trabalho Obrigado por tudo e obrigado pelo carinho A Luiz Carlos, galera do pedal, enfim A todos vocês de Caetés, muitíssimo obrigado The Fitness, academia aí, moral, ó E nós, vamos embora, bora de música, bora de música E danado Volta se apegado Essa, essa é a conhecida Vai! Essa é a conhecida, mamãe Bora aqui, galera aí, ó Obrigado, Danilo Obrigado, Jamile, pelo espaço Passarinho Mixi Assim, ó Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra ver seu salamento Agora Chora todo santo dia Com saudade da família Vai! Eu vou Na tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva O que foi procurar na rua? Bora aqui! Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva O que foi procurar na rua? É de nada Essa falha, Daná Bora, bebê Bora, bebê Que amada difícil Daná Pessoal do Insta Obrigado Do Youtube Facebook Agora Já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento É cora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo Na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva Na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva 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 A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva Ou na rua Edinalva Bora aqui A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva 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 Chama meu Deus Edinalva 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 Lembrando Só tá começando Lembrando quem quiser fazer a doação Não é isso passarinho? Tá aqui embaixo o QR Code, né? Número também, tá certo? Pessoal quiser É... Colaborar Ajudar Porque A gente só tem a agradecer, gente E outra É... Por conta dessa pandemia Aqui Os dois Aqui Beleza por conta da pandemia, gente, olha afetou não só a gente que é músico, e sim a todas as famílias, trabalhadores ao meu amigo aqui, Passarinho Mix fazendo a transmissão ao vivo a muitos amigos aqui, a Dani Bar enfim, a todos vocês, vamos curtir em casa, vamos ficar em casa tá certo? Cuidar da nossa família tá bom? E vamos embora pessoal do Instagram, muito obrigado pessoal do Youtube, Facebook tamo junto, tá certo? Daqui a pouquinho falar o nome dos patrocinadores e vamos de música, vamos embora chama com força, meu filho hoje a minha, ele traga uma aguinha pra mim, minha linda, por favor assim, ó foi bonito, foi foi intenso, foi foi verdadeiro me doei me doei, me entreguei foi fiel chorei, chorei hoje eu acordei me veio a falta de você saudade de você saudade de você lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê te amo meu bebê hoje eu acordei foi bom dia meu bebê foi bom dia meu bebê foi bonito, foi foi bonito, foi verdadeiro eu sei que fui capaz fiz até demais, fiz até de mágiques eu te amei te mostrei te mostrei te mostrei te mostrei que meu amor saudade de você saudade de você lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê te amo meu bebê saudade de manhã saudade de você lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer que amo meu bebê meu bebê meu bebê meu bebê oh danado vamos de música meu filho eita danado chama com força eita nós bora simbora bora simbora bora simbora bora simbora gente olha um abraço ao pessoal no instagram bota com força meu filho chama papai beijo meus amores beijo a doce de casa ontem te encontrei você estava tão bonita demais parecia até que nada aconteceu jeito de quem está feliz e quem está de bem com a vida sei lá mas alguma coisa não me convenceu ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim mas você não me engana um abraço ao pessoal da droga mix me diz pra que fazer assim você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender tá na cara, dá pra ver no seu olhar tô fazendo muita falta pra você é loucura não ouvir o coração desse jeito a gente pede pra sofrer eu não quero te ver da solidão tô fazendo muita falta pra você tô fazendo, fazendo, fazendo falta ontem te encontrei você estava tão bonita demais parecia até que nada aconteceu jeito de quem está feliz e quem está de bem com a vida sei lá mas alguma coisa não me convenceu ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim mas você não me engana sei que você ainda tá afim me diz pra que fazer assim você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender tá na cara, dá pra ver no seu olhar tô fazendo muita falta pra você é loucura não ouvir o coração desse jeito a gente pede pra sofrer eu não quero te ver na solidão tô fazendo muita falta pra você tô fazendo falta Tá de braço e arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Vou fazendo muita falta pra você Você fazendo falta Vou fazendo muita falta pra você Fazendo falta Vamos embora, vamos embora, eita, nós Chama no forno Bora, 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 bora de música Um abraço pessoal do Insta Assim, ó Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei, amor, a primeira vista Até você aparecer Dona, e arranque a minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Dona, e quem diria Que do carro agora até tirei meu som E quem você de casa vai E quem me viu Se viciote não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Toquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciote não acreditaria Toquei o bar Só eu e ela Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou Homem de família Creditoria Até você aparecer Dona, e arranque a minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Dona, e quem diria Que do carro agora até tirei meu som Agora eu quero ver você de casa, de casa Ti, e quem me viu Se viciote não acreditaria Que o cachaceiro virou Homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciote não acreditaria Sou beteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro Quem Acreditaria Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria E o cachaceiro Evitaria Sou beteria E o cachaceiro E o cachaceiro virou Homem de família E o cachaceiro virou Homem de família De família De família Aô Guilherme Ota nois Aí vai Simbora meu filho Bora meu filho Vai Guilherme Vai Guilherme Meu coração Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Vai Vai Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bora simbora meu filho É todos os patrocinadores Muito obrigado A Silmara Construção Obrigado prima Isoração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eita nóis Chama com força meu filho Eita Vamos embora Agora vamos Vamos fazer um aqui a pedido Essa eu sei que vocês conhecem Vamos embora A pedido aqui ó Roberto Rasta Bora Guilherme Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu vou chorar Não vou aguentar não Assim ó O meu filho foi preso Inocentemente Acusado de um crime Que não cometeu Tanto que eu te falei Não saia meu filho Com gente errada Você vai se perder Que tem muito conselho A você meu filho Você virou as costas Não quis escutar Sua mãe está desesperada Que a pessoa até em se matar E eu também estou Ficando louco Vim de tudo que tinha Não tenho nada mais Alô Josi Só me resta agora Uma solução Vai Vou abelar pro juiz Pra te libertar Ô Josi Tem ô Josi Liberte meu filho Que ele vai mudar Ô Josi Tem ô Josi Eu preciso dele Pra me ajudar Um abraço O pessoal do Insta Meu amigo Guilherme Fora aqui Ao vivo no Youtube Mas o meu filho foi preso Inocentemente Acusado de um crime E não cometeu Tanto que eu te falei Não saia meu filho Com gente errada Você vai se perder Te dei muito conselho A você meu filho Você virou as costas Não quis escutar Tua mãe está Desesperada Que a pessoa até Cuidado Em se matar E eu também estou Ficando louco Vim de tudo que tinha Não tenho nada mais Alô Pessoa Caboeiras Tome e resta agora Uma solução Vou apelar pro juiz Pra te libertar Ô juiz Senhor juiz Eu preciso dele Pra me ajudar Ô juiz Senhor juiz E pede meu filho Que ele vai mudar Ô juiz Senhor juiz Eu preciso dele Pra me ajudar Eu preciso Obrigado Eu, eu preciso Senhor juiz Quem é Obrigado Bora, jota, jota Ô juiz Preciso dele Obrigado, obrigado Obrigado Ô danado Vamos de música Deixa eu beber uma aguinha aqui, né Então gente, olha Muito obrigado a vocês Instagram, do Youtube Facebook A gente só agradece Só até agradecer Pelo carinho De cada um de vocês Vamos de música Vamos embora Vamos embora Ê danado E tudo bom Com hoje Vamos embora Bora Abraço Nosso amigo Aqui, ó Também Patrocinadores Patrocinando sempre Obrigado a todos vocês Ao Big Song Quem quiser fazer a doação Aí, ó QR Code Número Nosso amigo Tiago Posto Assim, olha Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar Meu coração E confessar Que eu estou Em suas mãos Não consigo imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Me entrego Faço tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas na verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar E te perder Eu preciso Pra separar E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências E sacando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras E negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Me sede fim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pra mim Eu me afasto Eu me defendo De você Mas depois Eu nego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois Eu nego Mas na verdade É que eu sou Louco com você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá Mãe Nossa vida Nossa vida E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negar nas aparências E sacando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras E negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você Quer voltar pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você Você Diz que é verdade E tem saudade E ainda Viver Pra mim Oh, danado Ó Aí sim, hein, mãe Bora-se-bora Bora-se-bora Oh, que leve Olha dentro dos meus olhos E escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa Já que eu não sinto Mesmo que você Não dá mais pra te enganar O que te usei Pra esquecer do beijo dela O amor forçado Fracassou Não te passei Diz que é verdade Até salvei o seu contato Com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa Por te machucar Até salvei o seu contato Com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Obrigado a minha mãe Alô, meu pai Nesse exato momento assistindo Beijo, meus amores Minhas sobrinhas Vai Olha dentro dos meus olhos E escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Por quê? Dizem pra esquecer do beijo dela O amor forçado Fracassou Não te passei Verdade Até salvei o seu contato Com o amor Mas o meu coração Ele não vai Nogueiras Queira abraço Nos braços dela Que é o meu lugar Até salvei o seu contato Com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Até salvei o seu contato Com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Fala que é o meu lugar E perdoa por te machucar Por te machucar Oh dona Vamos embora Bora de música Eita nós Aí sim Assim, assim Vai Me pisando Me pisando E eu aqui No desespero Ficando Pego E só chorando Bora aqui Obrigado a todos os patrocinadores Muitíssimo obrigado Assim, assim Ela quer se livrar de mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saí com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrei no desespero Me arrependo de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando um tempo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando meu E só chorando Bora aqui E a live do Tiago Araújo Obrigado Vai Ela quer se livrar de mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saí com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrei no desespero Me arrependo Me arrependo de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando um tempo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando um tempo E só chorando Vai Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando um tempo E só chorando Me pisando Ei danado Olha só Xau Atendeu o povo aqui Mando um alô Mando um alô Pra Dolfinho do Calçados É isso? Dolfinho do Calçados Olha só Agradecer a todos Branca Ao pessoal De Caetães Alô Bruno Enfim De todo meu coração O pessoal Da Grécia de Linha Que o pessoal também Aqui fazendo A transmissão ao vivo Nosso amigo O nome dele Passarinho Tiago Na internet daqui né Speednet Fazendo aí A transmissão ao vivo Cedeu também o espaço Aos meus amigos Ao pessoal também De Caetães Alô Gui O meu amigo Gui também Obrigado meu querido Enfim Agradecer a todos vocês Vamos de música Vamos de um salve Pra O time do Fortaleza Da Rua Nova É isso mesmo Está Amanhã Dudu Obrigado meu querido Amanhã estamos aí Na cidade De Caetães Cícero de Fortaleza Valeu Cícero Vamos embora Bora de música Bora de música Daqui a pouquinho A gente atende mais Bora com força Cadê 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 Vamos simbora Bora simbora Bora, bora, bora Nem tudo o que eu posto É o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhada No vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com o vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível É tudo o que eu posto É o que eu vivo É tudo o que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhada No vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você No vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Tática infalível O danado Bora simbora, bora simbora Chama Bora de sua frente E uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me atender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos socarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carrocél Testemunha de amor Eu e você E as suas vidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Vai As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Sonho de amor Abraço, ateliê, vovó Tereza Ateliê da vovó Tereza Beijo, Diane Terezinha E toda a sua família Obrigado a todos os patrocinadores Obrigado, Dani Eu me apaixonei No céu Corpo, minha Vou fazer Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos socarem lá no céu Vai estremecer Em carrocél Testemunha de amor Eu e você E as batidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor A lua sabe Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Sonho de amor A lua sabe Eu me apaixonei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Sonho de amor Bora de música 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 O que você não vê Oh, denado Bora simbora Bora simbora E essa é pra os apaixonados Vá Obrigado pessoal de jupi Vague Demorei muito Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Eu te hei do todo especial de ser Fico louco com você E abraço sempre coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ao seu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir pôr lá na emoção Deixei meu coração Salta comigo Alto Todo mundo vê Eu quero só você E só você Obrigado Dani Bar Danilo, obrigado meu querido Deus te abençoe Tamo junto Bora Guilherme Bora Guilherme Toda a galera apaixonada aqui de Da cidade da pedra Tamo junto É, dona Bar Obrigado Obrigado Passar e o Mix Tudo de misturado meu querido Tamo junto O Renato Nesse momento tá assistindo Chama, chama Agora eu quero ir pôr lá na emoção Deixei meu coração Salta comigo Alto Todo mundo vê Eu quero ir pôr lá na emoção E eu quero só você Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir pôr lá na emoção Metir teu coração Metir teu coração Salta comigo Alto Todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Eu quero Eu quero só você Eu quero Eu quero só você Agora, agora eu quero Quero só você E só você Obrigado Obrigado, gente Só você Obrigado, Selva Só, só, só você Bora, bora, bora De sucesso, sucesso Chama com força, meu filho Assim, ó O que adianta Faga meu número da agenda Que você saia gravar com ele Dentro da sua memória O que adianta Tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história Você vai acordar Se olhar Se olhar No esferro E aí Vai lembrar Que existe um subjetivo E você também não consegue Esquecer E não consegue esquecer E quando se conta Que não tem volta Vai querer voltar Faça uma aposta Vai se sentir por dentro Tão sozinha Vai ver que era feliz E não sabia Vai faltar espaço Na sua cama Pra dizer, pra dizer Que te ama E mesmo ele Tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito O que adianta Toma todas Toma todas Agora vai E quando se toca Sujeito Alô informaia Pessoal de Itaíba Tupanatinga Agostela Vamos de sucesso Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima Ela virou de vez Tava pensando o que eu sou Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima Ela quer montar em cima Ela virou de vez Tava pensando o que eu sou Eu vou dizendo Vai, 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 no cavalinho, vai, vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai Para meu rio que eu vim embora Vai no potor, potor É só de palmeirina, obrigado Porque eu love potor, 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 potor Segura, negura Na palmadinha, na palmadinha, vai na palmadinha Quem dá palmada sou eu E vai, e vai, e vai Vai, vai, vai no cavalinho, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho Obrigado, gente, em todo coração A todos os patrocinadores Fique em casa Quem quiser fazer a doação, quer rico ou de macho Entra em contato, tá certo? Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela virou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Ela mulher enlouqueceu Ela mulher enlouqueceu Montanha, montanha Ela virou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Obrigado pessoal do Instagram Do Facebook Do Youtube Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Obrigado Josi Obrigado Josi Obrigado Beijo Beijo Meu amigo que leve Tá bom aí, tá bom aí? Tá bom Aí sim, hein pai Bora-se embora A música é sua, Guilherme Assim Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada E acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Por amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na riba Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo Eu caso com você Quem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo Caso com você Nem precisa de DNA Compartilho seria Se eu mandasse você abortar Dança e playbacks Vai, vai Diz Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Se der positivo Nem precisa de DNA Compartilho seria Se eu mandasse você abortar Mas diz Se der positivo Se com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Desse Não vai faltar Aô danado Bora vai Vamos embora Bora de música Aí eu mando um abraço Pra galera do sítio Caldeirão do Poço Triga Leandro Selma Aô danado Obrigado pessoal do Facebook No Youtube Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei A sofrência Vou até te dar Algo prazer Posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Obrigado Josi Vai ser que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro Te toca Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Tem beijos assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Te amar Te amar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque No toque Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Milhões de beijos Solidão, saudade, saudade Eu vou ficar no verso triste de paixão Solidão, não toque, não toque Obrigado, obrigado Eu vou ficar guardando no teu coração Solidão, saudade, saudade Chama meu nome, chama, chama Eu vou ficar de paixão Seu telefone, você vai ver Bora-se embora, bora-se embora Aô, dona Aô, dona A meia-luz, o show do Johnny River Aquele beijo de você Sentindo a bela sua energia Quando eu peguei, Guilherme A tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Fazer no fim da festa Um beijo e tomou-se de mim Bora, Guilherme Esse é teu cara, Guilherme Eu vou ficar de novo E eu vou na tênis E te abraçava do you on a tênis Lembra você O sonho e tomou-se de mim O sonho a mais do que a canção Fazer no fim da festa A sua energia Quando eu peguei E leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Fazer no fim da festa Um beijo e tomou-se de mim Fazer no fim da festa Quando era você E o povo de casa aqui vai Eu pego o sábado you on a tênis E te abraçava do you on a tênis Lembra você Não faz mais Eu pego o sábado you on a tênis E te abraçava do you on a tênis Lembra você O sonho a mais não faz mal Eu pego o sábado you on a tênis E te abraçava do you on a tênis Lembra você Não faz mal Não vai, não vai Eu pego o sábado you on a tênis Obrigado, Issa! O on a tênis Lembra você Alô, Luiz Carlos, cabeleireiro Assistindo aí, ó Galera do Pedal, Luciano Eu pego o sábado you on a tênis Te abraçava do you on a tênis Te abraçava do you on a tênis Não vai, não faz mal Nem pra você O som a mais Nem pra você O som a mais Nem pra você Eita danado! Eita danado! Eita danado! Eita danado! Deixa eu atender o povo aqui, ó É show, papai! Obrigado! Ítalo! Meu vizinho! Juliette! Obrigado a todos vocês de caetéis Assistindo Ao pessoal da Pedra, Venturosa, Arco Verde Obrigado de todo o coração Obrigado, obrigado! Vamos de música, bora de música! Eita danado! Agora vai! Gente, olha, essa música eu vou cantar agora Tive um privilégio também de cantar com ele Não essa música, mas sim outra Nosso amigo Fernandes Do Fundo e do Brasil Obrigado de todo o coração, meu filho! Cantei a música! Essa é de ponto, Brasil, mas... Cantei outra, tá certo? Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Numero já tá na tela É só apertar o verde que liga Um IP Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com respiração e ou de par Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Ai, Guilherme diz! Atende aí O Zé da recaída Tá liguei, pai Vai! Se salvou O importante é que eu vivo E me chama-te aqui Obrigado Obrigado de todo o coração Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Agora nós Agora nós diz assim Atende Atende aí Eu, ai, ai, ai Consertei o meu pai tá assistindo, hein Assim, ó Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte E ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor Da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Bora se embora, bora se embora Chama! Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte E ela não viu Só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Olha só, gente Fábio da Veneza Naldo do Mel Irmão Suzuki Da Veneza Ei, danado Bota pegado Vamos de música Vamos de música Bota pegado Eita, nóis Olha a coisa boa Essa música Eu vou cantar agora Quero dedicar meu pai É assim, é assim, ó Vai Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Gera medo Agora vai Tá esperando o quê? Assim, ó Vai Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber E quando perceber que eu não tô E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Eu tô Livre pra viver Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber E quando perceber que eu não tô E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim Quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um outro amor E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E já tem licor Ele pede pra voltar Você não consegue ter dó Aos quarenta e cinco do segundo tempo Vem a parte boa A boca que era sua Beijando uma outra pessoa Aí eu te falo como tudo isso passa Brincadeira de quem só Começa com ser de cachaça É nódice! E te frio forte em água dura É só beber que cura É só beber que cura De primorle e água dura É só beber que cura É só beber que cura De primorle e água dura É só beber que cura É só beber que cura De primorle e água dura É só beber que cura É só beber que cura Bebe que cura É, a primeira parte eu lhe digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos quarenta e cinco do segundo tempo vem a parte voar A boca que era boa, beijando a outra pessoa Aí eu te falo como tudo isso passa Brincadeira ninguém sofre, conversa com cê de cachaça De primor lhe água dura, é só beber que cura É só beber que cura De primor lhe água dura, é só beber que cura É só beber que cura De primor lhe água dura, é só beber que cura É só beber que cura De primor lhe água dura, é só beber que cura É só beber que cura Bebe que cura É um amigo que lhe bebe Bebe que cura Bora, 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 bora de música Bora de música, bora de música, bora de música Bora se mora, bora se mora Obrigado Segura, segura Deixa eu agradecer aqui o pessoal Segura um pouquinho Segura um pouquinho E daqui a pouquinho a gente volta Deixa eu só agradecer aqui Segurar um pouquinho o povo Olha só gente, o pessoal do Instagram Nesse exato momento está agradecendo A gravação, passarinho Olha, dizendo que está top A galera está gostando No Insta, segue em frente Olha só Eita poxa Encanta livros e CDs Olha Aí é top Uma ali pediu livros e CDs Livros e CDs O pessoal mesário está de parabéns Olha, passarinho Tem um te relogiando aqui, olha Dá certo Parabéns a todos vocês da equipe Passarinho Mix Vamos embora Então, ditório Agradecer a todos vocês Mais uma vez Aos patrocinadores Tanto daqui da Cidade da Pedra Quanto da de Caetés Capoeiras A todos os patrocinadores Muitíssimo obrigado Estão gostando Estão gostando Aí vocês Está saindo top Está saindo Aí é moral, viu Aí é moral, viu Se ele quiser cantar Não, volta Volta a pegar Agora Mauro é o amigo Tiagão ali, olha Tiago Posto União Mármore E granito Aí sim, Tiagão Tamo junto Meu chará E olha só gente Vamos de música Daqui a pouquinho A gente agradece mais uma vez Bora simbora Bora simbora Bora de música Assim Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De ti Vai Agora Agora Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E Sem mil com quem quiser eu aposto É lavadeiro desde o meu posto Eu tô falando mal de você Que você E você E você E você Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu corro Ela não vale um real Mas eu adoro Obrigado a todos os patrocinadores Não fale mais do meu nome Não me telefone Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você E você nunca soube E você E você nunca soube Fazer E eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu corro Ela não vale um real Mas eu acordo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E essa é a apaixonada aqui Agora Essa é a cara de Tiago É a cara de Tiago Bora se embora Música Bora se embora Bora se embora Música nova aqui Essa é a cara de vocês Assim ó Vai Murei Tempo no fumo do poço Só Deus sabe do meu suco O que eu perdi pra te esquecer Essa é a cara de Dennis Achei Tava até ficando louco Não fiz besteira Foi por um pouco E rebentei Sem você Só agora Só que apaixonado Não pensa Amar por dois é doença É sobredombrado Desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Deve tanto tempo Pra me procurar Chegou a minha vez E te ignorar Sabe o que você faz Com essa saudade sua Vem, continua Nem, continua Nem, continua Pra se arrepender Pra se arrepender Esqueci você Sabe o que você faz Com essa saudade sua Nem, continua Sabe o que você faz Descansa A saudade sua Nem, continua Oh, que apaixonado Não pensa Amar por dois é doença Amar por dois é doença É sobredombrado Desgosto ao quadrado Não compensa Deve tanto tempo Deve tanto tempo Pra me procurar Chegou a minha vez De te ignorar Com essa saudade sua Nem, continua Deve tanto tempo Pra se arrepender Esqueci você Sabe o que você faz Com essa saudade sua Nem, continua Nem, continua Pra me procurar De te ignorar Sabe o que você faz Com essa saudade sua Nem, continua Pra me procurar Sabe o que você faz Com essa saudade sua Nem, continua Oh, quem é Saudade sua Saudade sua Saudade sua Obrigado, obrigado A todos vocês Amigos, amigas Patrocinadores Aqui da Cidade da Pedra A você de Caetés A todos os patrocinadores Sintam-se abraçados Por mim Por toda a equipe Que nesse momento Está aqui Fazendo essa live Maravilhosa Pra vocês E Lembrar vocês Meu amigo E amigas Que fiquem em casa Tá certo Por conta dessa pandemia Se Deus quiser Tudo isso vai passar Tenha fé em Deus Tudo vai passar Se Deus quiser Vamos embora Também agradecer Aqui também O nosso amigo Tiago Posto União Mármore e Granito Está ali Marcando presença Ao nosso amigo Gui Ao pessoal de Petrolina Garanhuns Arco Verde Palmeirina Tupanatinga Arco Verde E outras mais Ao pessoal da Rocha Acessoria Vamos embora Obrigado E vamos de música Vamos de música Obrigado Obrigado de coração Vamos música Vamos música Oh danado Bora simbora Bora simbora Bora simbora Para mim a solidão Tinha que acampar assim Será triste uma noite sem você Alô sol, Luana Não me importa o que me faça Não tem paixão Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando te despertar E quando te despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vou lembrar E você só vou lembrar-me quando tudo começou Você era mulher Eu sempre sonhei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não dera mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Vamos ver Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você E aí E aí E aí E aí E aí A primária Que empuxada gente Olha só gente Eita nois Bora simbora, bora simbora Nossa, vem a galera entrando com força aqui Ah, meu bem Ah, meu bem Ah, tá pra ele Ah, tá pra ele Vai Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei Eu pensei Eu pensei que vou ser falso Esquecer seu jeito fraco E se dá sem receber Um só louco Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te dá E te dá toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nosso sonho E joga fora Nosso amor Vai Saudade Diz pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Ver se troca A minha solução Por ela Pra manter O meu Viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Que te dá toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nosso amor E joga fora Nosso medo Vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Viver Se troca A minha Solidão Por ela Pra valer O meu Viver Vai Saudade Diz Pra ela Diz Diz Segura 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 um pouquinho Olha só Vou agradecer mais uma vez A todos vocês Obrigado a todos vocês Amigos Ao pessoal Do Instagram Do Facebook Do Youtube Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado a todos os patrocinadores Amigos Amigas A você Passarinho Mix Muito obrigado Ao pessoal aqui Marcando presença Tiagão Guilherme E companhia Desenrolado Então gente Olha Nossa já Deu rápido No instante passa Tu é doido Vamos embora Bora de música Bora de música E danado Volta a pegar Vamos lembrar Vamos lembrar agora Agora nós lembramos O que eu pensei Que fosse terminar Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Tudo que te amei Você nunca acreditou Tudo pra você foi eu que sempre te amou Entreguei pra você Eu sei Vai Vai Quanto menos esperei Vai Mas você Dormiu Como se eu fosse Nada Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você Com perto E o caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Digo que te amei Você nunca acreditou Tudo pra você foi eu que sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mais 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 Você Dormiu Como se eu fosse Nada Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você Com perto E o caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu Eu te vi Ou mais Que eu busque Em outros Corações Ou mais Que eu tente Eu não quero Te amar Você é A minha chave Minha vida No céu Pra eu Me 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 Você se foi Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você Humberto Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Eu volto mais Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Não volto mais Você Obrigado 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 pelo carinho Com silêncio e minha palavra Não fosse Vão De mim É O danado Aí vai Ouvir da mãe Me Pergando Bora Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Com os caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito E querer é seu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora E um outro te beijar Ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com outro E tentar me esquecer Não acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, dona! E querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te veja Se ele te fizer carinho e você sentir tensão Vai doer mais que esfio se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Não acredito na nossa história E o meu destino é viver Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Não acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito Bora-se embora, bora-se embora Aí sim, bora, bora, passarinho, bico Chegou fim de semana, vou ligar meu baredão Convida a sovinha pra quicar no baredão Quica, 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 com a mão no baredão Quica, 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 com o bumbu no chão Quica, 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 quica Chegou o fim de semana, vou ligar meu varedão Convidar as novinhas pra cantar no rambetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu varedão Convidar as novinhas pra quicar Quica, quica, quica com a mão no varedão Quica, quica, quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no varedão Quica, quica, quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no varedão Quica, quica, quica com o bumbum no chão Quica, 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 vai, 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 vai Vem cá no pessoal do Instagram! Vai! Chava na foto! Vamos simbora, meu filho! Bora aqui! Aê! Vai! O amor parece no começo uma derroba Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se esvalha Feito um fogo sobre a palha E destrói tudo depressa É até demais Amar é conter o sonho E despertar com medo de chorar Quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis dias nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Ele enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem E o amor é o que a saudade tem Quando a dor se esconde No olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre é aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando o grande amor se esconde Quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem E o amor é o que a saudade tem Quando o grande amor se faz Os nossos sonhos E quanto menos se espera Um amor feito uma fera Mesmo longe continua de paixão Mas do inferno paraíso E do sorriso uma solução Quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando o grande amor se faz Quando o grande amor se faz Obrigado, coração! Mil amores Mil amores Mil amores Obrigado, coração! Obrigado, coração! A todos vocês do Instagram Facebook Quando o grande amor se faz Quando o grande amor se faz Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e sentir E dormir, de contigo... Vai! Vai! Oh, nove, love com você Oh, nove Vai! Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De colchinha sem roupa e fazer De colchinha sem roupa e fazer Oh, nove, nove com você Oh, nove, nove com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Aô, Dandu Vai sim Para beber água O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube, hoje não cabe mais Não vai ter final feliz E guarda os outros casais Eu não aguento mais fingir que sim do amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sim do amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube, hoje não cabe mais Não vai ter final feliz Não vai ter final feliz Já deu, não quero mais Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Te ama, meu filho Vai Bora curtir, bora curtir Fica em casa, gente Bora meu veneno, bora Bora Vai Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E ela queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada E precisa falar como tudo acabou Acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Ele me explodiu Bora, 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 bora Vai Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada e depois ela Bora simbora, bora simbora Bora simbora, bora simbora Olha só, essa música aqui Eu não tive, eu não tive o privilégio De cantar com ele, mas Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando na minha mão Com um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só vai E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando na minha mão Com um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás E eu ser o gerro do seu pai Aô, Nana! Bora-se embora, bora-se embora, bora-se embora Vague! Vague! Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na branca Se tem forró de verdade, aumenta o mundo Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na branca Se tem forró de verdade, aumenta o som A galera do interior é forró Bora tomar uma, bora beber, bora A galera do interior é forró Vai, vai, diz A galera do interior é forró Bora beber uma, bora beber, bora Vai, 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 a galera, a galera E a galera do interior, meu filho Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som A galera do interior é forró Bora beber uma, bora beber, bora A galera do interior Vai, respeita meu bem Quem veio da roça É forró Bora beber uma, bora beber, bora A galera do interior é forró Respeita meu bem Que pra beber não tem hora Bora, gente E danado, vou fazer mais duas Valeu, mais três Valô, danado Aí, vai Aê, danado Bora, senhora Bora, senhora Bora por vencer, meu filho Sei que bom você não ama, mas ninguém Ninguém ama, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse amor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E aí, danado Chama, chama Cancei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, leva pra casa Com amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Não falo nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Mas não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa Vamos embora, vamos embora Bora aqui, bora aqui Vai aqui, vai aqui A baquejada começou O paredão tocando As ruínas tudo me olhando Querendo me curtir O touro é grande, não importa A gente chama na canha O churraba, a mão entorta Adivinha quem eu tô novinha? Me escute, me olhe logo nesse brinçado Vamos aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Vamos ali, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, revolando No galope do papai A faquejada começou, o baredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar E o copo da boca, e o faqueiro capa louca Vai escolher quem mais beca, o dor é grande Não importa, a gente chama na canhona O churraba a mão entorta, devia ganhar Ô novinha, me escute, vai logo desse empreitado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali, badeão Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galopido, papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galopido, papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galopido, papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galopido, papai Aô, Donado! Aô, Donado! Pronto, pode ser! Cante! Elô, my baby, tô te ligando para poder conversar Vamos sair Afogar as mágoas e depois Ah, e depois! Vai! Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Que a marredonda vai poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me aquece no seu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me aquece no seu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Aô, Donado! Bora beber, bora beber água Uhul, my baby, tô te ligando para poder conversar Vamos sair Afogar as mágoas e depois Ah, vai! Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Que a marredonda vai poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vai! Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me aquece no seu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me aquece no seu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Ô, Donado! Aí sim, hein? Essa música eu quero dedicar a todos os apaixonados Nesse exato momento assistindo Vai! É assim, ó Cada vez Cada vez Cada vez que eu penso em você Dói lembrar Tanto amor Que eu te dei Meu amor Que um dia Foi seu Hoje eu não dei Quando o dia amanhece Eu sinto Que você ainda está Nessa cama E minha emoção Se não Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido De amor Mas eu tenho a estranha ilusão E me escute E me escute E volte pra mim Mais de mil vezes Cantarei Porque não morre Essa paixão E eu estou seguro Seguro que Me escute Seu coração Se não fosse por essa canção Já teria morrer Já teria morrer E eu estou seguro Seu coração Seu coração Não morre Não morre Nossa paixão É dano É dano Mais duas Mais duas Gente aí Pra encerrar Tá certo Aí sim Mais duas E você segue Tá falando comigo Dentro de um hotel Encanando ele Como me encantou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele O que você me fez O papo Me escute Oh, curte Uma vez Teu amor É um mundo De ilusões Brincando Com dois Corações Será que dentro Do seu peito Não tem coração Na sua cabeça Só pensa em traição Sai pra lá Com esse teu amor Antigo E me traio Com ele Vai trair Ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Deixe que tá Naquele sol Danado Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele O que você me fez O papo Me escute Logo de uma vez Seu amor É um mundo De ilusões Brincando Com dois Corações Será que dentro Do seu peito Não tem coração Na sua cabeça Só pensa em traição Sai pra lá Com esse teu amor Bandido E me traio Com ele Vai trair Ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor Vai perder Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Obrigado gente Vou fazer a saideira Né isso passarinho Tá certinho Valeu meu filho Vou fazer a saideira agora Agora Obrigado de todo coração Viu Já Obrigado gente Obrigado Obrigado Essa eu quero te dedicar É a pedido Nosso amigo Dedicado a Tiago Do posto União Mármore E granito Essa é pra você Meu querido Obrigado Obrigado Enquanto coração Fiquem com Deus Agora Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar Tudo na frente do juiz Que separação é nunca aqui Eu vou contar Você vai ver Que a traitora foi você Retina Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Obrigado Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Obrigado Passarinho Agora Já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento E agora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar Tudo na frente do juiz Que separação Eu nunca quis Eu vou contar Você vai ver Que a traitora foi você Ednauba Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Ednauba A culpa é toda sua Se você é de casa Ednauba O que foi procurar na rua? Obrigado gente E até a próxima Se Deus quiser Fiquem com o papai do céu Jesus abençoe Calando vocês Obrigado por tudo Passarinho A todos os patrocinadores Obrigado, obrigado, obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Obrigado, obrigado Pelo carinho Rocha assessoria A todos os patrocinadores Dani Obrigado Dani Pelo espaço Obrigado, obrigado, obrigado Fiquem com Deus Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era um de cama Você vai rodar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu